É claro que ninguém torce para que alguém do elenco se machuque, ainda mais um companheiro que vocês estão no dia a dia. Mas com essa lesão do Adriano e a possibilidade dele não ir para o Mundial, você vê abrir uma porta para você, que poucas oportunidades têm tido, até nessas duas últimas partidas do brasileiro, poder ser titular e provar para o Muricy que você tem condição de ser titular também no Mundial de Clubes? Eu acredito que não seja nada grave. Não quero que minha vaga do Mundial chegue por esse motivo, por um possível acontecimento. Não acho que vai acontecer, acho que o Adriano vai recuperar. Estou levando esse último jogo, como já joguei os outros dois. Estou dando o meu máximo, buscando oportunidade, trabalhando dia a dia. Vamos ver o que vai acontecer até o final. Sebon, como é que têm sido esses jogos para vocês, essa oportunidade que vocês estão tendo? E o Muricy tem conversado com vocês sobre como é que vai ser a escolha dele? Como é que ele está avaliando vocês aí nesses dois jogos que vocês atuaram e nos treinamentos? Olha, acho que o planejamento está sendo excelente, porque o pessoal que vem jogando está conseguindo fazer o descanso, está conseguindo se recuperar, e o pessoal que não vinha jogando tanto está tendo oportunidade. também de mostrar para o Muricy que a gente tem condições de estar jogando. Acho que é tranquilo, o pessoal vem pegando oportunidade, agora a gente tem mais um jogo para fazer. Acho que o grupo é forte, vamos ver, como eu falei antes, o que vai acontecer até o final. Por ser bom, aqui no fundo, tudo bem? Por ser bom, vocês jogadores de futebol, como em qualquer outro segmento profissional, quando a gente perde um pouco o espaço, a gente acaba ficando um pouco desanimado. Como é o caso do atleta profissional? Olha, é uma situação difícil, o atleta quer sempre estar jogando, as coisas acontecem quando você está jogando. Eu sempre falo que o jogador não consegue chegar no ápice, não consegue mostrar o valor total quando não tem uma sequência. Mas um grupo como o Santos, com tantos jogadores de qualidade, isso é uma coisa que acontece. Um dia você está bem, no outro não está tão bem, e assim vai. Por isso que você tem que estar sempre treinando forte para buscar a vaga no time e continuar sempre bem. O resultado de domingo foi inesperado para vocês? Sendo que na outra vez que os reservas jogaram, jogaram bem? Acho que a gente jogou bem, acho que a gente jogou no mesmo nível que a gente jogou contra o Ceará. Era uma partida difícil contra o Curitiba, o Curitiba já vem jogando junto há algum tempo. Teve um excelente ano, vem fazendo o Bom Brasileiro, chegou na final da Copa do Brasil. E aquele negócio, o nosso time se esforçou, acho que numa bola despretenciosa lá, eles conseguiram fazer o gol. Mas o pessoal saiu com a consciência tranquila que todo mundo deu o seu melhor. Claro, acho que quando a gente entra em campo a gente quer sempre vencer. Com certeza foi inesperado. O Aruca falou agora para a gente sobre a ansiedade. Ele é um jogador que certamente está lá no grupo e você está brigando por uma dessas vagas. Eu queria saber como é que está a sua cabeça em relação à lista que vai para o Mundial e a sua ansiedade para essa competição. A ansiedade a gente tem. Se eu disser que eu não estou ansioso pela chegada, pela lista, eu vou estar mentindo. No dia que eu não estiver mais ansioso e não estiver mais frio na barriga, pego minhas coisas e vou embora. Vou procurar outra coisa para fazer. Claro que eu estou ansioso, claro que eu estou esperando, mas como eu falei, a gente tem que se preparar para o melhor e vamos ver o que vai acontecer aí no final. Além de estar jogando para conseguir uma vaga na lista e tal, o Mundial, vocês têm a possibilidade aí de interferir no futuro do ano que vem de dois adversários, Palmeiras e São Paulo, Sul-Americana e Libertadores da América. Vocês também jogam por isso? Não, como a Aruca falou antes, eu acho que isso aí já não passa muito pela nossa cabeça. O que a gente quer mesmo é entrar e vencer o jogo, atuar bem. O que vai acontecer aí com a sequência que pode acontecer com os nossos resultados não chega muito em nós. Você se preocupa com essa questão de estar entre os 23, já que você está entre os 30? Já teve alguma conversa dos nomes possíveis? Você está vivendo essa expectativa? Como é que você está trabalhando isso para, de repente, não ficar de fora? Imagino que deve ser meio frustrante para aqueles jogadores que estão na lista dos 30, de repente, não estarem entre os 23. Com certeza. A gente está esperando, né? Acho que tem mais uns dias aí de ansiedade. Como eu disse antes, se eu disser que eu não estou ansioso e esperando o dia da lista, eu vou estar mentindo. Mas tem que tentar ficar tranquilo, trabalhar aí nesses últimos dias aí, quando jogar bem, para ver o que vai acontecer. Você, bom, o Muricy tem até o dia 30, para divulgar os 23 inscritos, 28. E, pelo planejamento dele, não dá mais tempo de vocês mostrar alguma coisa em campo, né? Pelo menos o time que vinha jogando esse time reserva, porque deve ser o titular contra o Bahia. Você acredita realmente que ele já chegou a esses 23 nomes? E você acredita por que você estaria entre esses 23? O que você acha que você demonstrou que vale essa vaga? Pergunta difícil essa. Pô, eu não faço ideia do que passa na cabeça do Muricy, para te falar bem a verdade. O Muricy é um cara que fala o necessário com a gente, o que eu acho bom. Agora, não faço a mínima ideia. Ele deve ter mais ou menos uma ideia dos jogadores que vão estar na lista. E qual foi a outra pergunta mesmo? Você acha que você merece? Por quê? Eu acho que eu mereço, com certeza. Por quê? Não sei. Porque eu acho que eu tenho condições de estar na lista. Difícil a sua pergunta. Especialmente falar assim na imprensa, é uma coisa melhor esperar. Bom, então, dentro da pergunta dele, que balanço você faz esse ano que você teve no Santos? Em algum momento você justificou o empenho que o clube fez na sua contratação? E uma outra coisa, o que o Muricy tanto conversou com vocês antes do treino, antes de vocês irem para dentro para trabalhar nos aparelhos? Eu acho que o ano foi bom. O primeiro semestre, com esses dois títulos que a gente conquistou, o Paulista e o Libertadores, muito importante. Tive uma sequência no primeiro semestre, no segundo já não joguei tanto. Mas o que o Muricy falou ali eu não posso te falar. Se não, aí não dá. Exatamente. Aqui, professor Maldino, mais uma vez. Assim como eu perguntei para o Arouca, que muito se fala sobre o Barcelona nessa possível final. Você tem algum conhecimento sobre o Caxima-Rei-Sol ou o Monte Rei do México, que pode ser o adversário da semifinal do Santos no Mundial? Não, não tenho nenhum conhecimento. Mas a comissão técnica já vem acompanhando esses adversários e com certeza quando chegar o momento exato dos confrontos, acho que a gente já vai estar conhecendo bem o time dos caras e atento ao que deve ser feito.